Obrigado. Então, boa tarde, obrigado. Também queria enfatizar que, embora não esteja a parte do Pernod, como está o Pernod, não está no caso de Carvalho, mas todos nós que estamos aqui na sala sabemos que o Pedro Martins é, de facto, o motor, o grande motor do projeto António Natal e das obras compradas do António Natal, e, embora não saiba, de facto, os pormenores, tenho a certeza que, sem a indecípula dele e só o estado ao abandono do século, portanto, o livro não teria saído. Portanto, temos a agradecer, não só... Eu tenho a agradecer a cultura portuguesa, por mais este exemplar que o António Carlos Carvalho apresentou desta maneira, sendo um livro tão importante. Eu estive a lê-lo, durante esta semana, estive a ler em PDF, no computador, e, portanto, tinha aqui uns números para me orientar, mas a paginação foi alterada, porque eu, portanto, falo só e esqueço os números. Ao ler este livro, eu encontrei, como já disse, aliás, como diz o perpácio, como diz o perpácio, o António Carlos Carvalho, aliás, até estar aqui, no universo térmico, tudo fala com tudo, e, portanto, aquilo que eu vou dizer é uma ilustração concreta, digamos assim, desta frase que o António Carlos Carvalho escreveu, no universo térmico, tudo fala com tudo. Esta é uma frase de lightning, não é? Tudo conspira com tudo. Portanto, até gostaria mais da palavra conspirar, da palavra falar. Mas pronto, a palavra está boa. Ora, o que é que eu encontrei aqui? Encontrei a confirmação, nos 70 ou 80 anos de vida, e da obra que nós todos fomos conhecendo, de António Miguel, encontrei uma visão iniciática da história de Portugal, uma visão iniciática original, portanto, que, por exemplo, nas referências a São Bernardo, logo nos primeiros festos, há, de facto, uma visão não racionalista, não tecnicista, não positivista, não empirista, mas uma visão de um pacto espiritualista, e dentro da história de Portugal, e dentro dessa espiritualidade, há, dentro da espiritualidade, que há vários níveis de espiritualidade, uma espiritualidade de caráter exotémico. Na entrevista que ele deu, tem a melhor frase do livro, na entrevista que ele deu a Américo Rodrigo, deu-te a melhor frase do livro, para mim, até a escrevia aqui com outro ator. E por isso, esta visão iniciática de Portugal, relaciona-se com esta frase que eu vou ler agora, que é de António Hotel, está na entrevista a Américo Rodrigo. O esoterismo é o lado divino da sabedoria humana, portanto, isto é uma fundamentação. Dentro da filosofia portuguesa, do... da Cheia de Pascoaio, sobretudo a partir do Alvaro Ribeiro, até ao estilo da Sílvia, e até hoje ao Brás da Cheira, ao Pinheira da Gomes, etc., o único filósofo que se... o único pensador que se diferenciou, desde o princípio, desde a edição da arte poética, de todos os textos, por dar um caráter de sabedoria humana ao esoterismo, não um caráter de curiosidade, um caráter de aventureirismo mental, como dizia o António Sérgio, das interpretações esotéricas. É um aventureirismo mental, não é? E os aventureirismos acabam sempre mal. Não dizia assim, mas dizia para cima. O António Tello, o António Tello é o pensador que vem, dentro das várias soluções para a filosofia de Portugal, vem dar um aspecto exotérico. Um aspecto exotérico profundo. E aqui encontrámos, na série de capacidades, a capacidade de ler os tipos, na cenouria, cabala, martinista e quinto império. Este exotérismo. E o que era exotérismo? A tal frase que encontrei aqui na entrevista a Mélio Rodrigues, eu fico muito bem, eu fico maravilhosamente mesmo, o exotérismo é o lado divino da sabedoria humana, aquela parte que nos ultrapassa. Nós só podemos atingir através de cifras, ou seja, de cifranho. E nunca temos a certeza de que a nossa cifra, a nossa decifração, tenha sido a mais que o Mélio. Por isso ele diz, na entrevista também à Mélio Rodrigues, ou não sei, ou a Hitler, ou a Hitler, ou a Hitler, ele diz justamente, eu sou mais aquele que não sei, sou, sou, portanto, o verbo ser mesmo, sou mais aquele que não sei do que aquilo que eu departo sei. Mas não no sentido de investigar através de uma inteligência racional e epistemológica, não, através de intuições, grandes intuições que abram o mundo do Espírito ao mundo humano. e neste sentido, encontramos a visão iniciática da história de Portugal, encontramos esta visão iniciática, esotérica, redentora e média histórica, isto é muito importante, as entrevistas, as duas entrevistas finais, a entrevista à Antónia de Sousa, é talvez a parte mais importante, é talvez o que se tira de mais importante, há uma redenção para Portugal, que aliás, o título, o título diz logo, terra produzida, não, não lá chegamos, mas que já está no horizonte essa terra produzida, portanto, é uma filosofia de caráter sapiencial e redentor, não é uma filosofia de caráter académico ou positivo, etc. Encontramos na página 39, agora na outra página, primeiro, que a malística é muito bem dotada, esta entrelautica balística é o que dá conteúdo a tal, ao tal, a tal, encontramos uma visão determinista da história, o que se vai passar, vai-se passar, quer nós queiramos ou não, o que se passou, não se podia deixar de passar, uma visão, é de na, das entrevistas, que vê-se perfeitamente, vê-se um homem que é antipapista, nitidamente, antirroba, por exemplo, o texto dos painéis de Alicenso, vê-se um homem que é uma visão sapiencial da vida, mas tem, encara a língua como fonte de espiritualidade, não é linguista, no sentido, século XX, sou surreano, sou surreano, ou sou surreano, mas é justamente, a língua é, não é um produto do nosso aparelho funador, é também, como o momento operativo, sai, evidentemente, a garganta da boca através da língua e dos dentes, etc., mas é, sobretudo, um produto espiritual desse banco. São Paulo, a Ribeiro, a obra de Ribeiro, já tinha esta posição também. Encontramos, penso que é o único filósofo, tirando o São Paulo, a partir do alto nível do alto nível, um filósofo português que dá um valor imenso à astrologia, bem, para uma pessoa, talvez, mas, para uma pessoa é sempre encarado mais como poeta, não é? Uma astrologia como ciência sapiencial, uma ciência que vem de há 5 mil anos, 4 mil anos, 3 mil anos, que é destornável do ponto de vista da universidade, pela astronomia, mas, se isso, foi impulsado numa certa escola francesa, o António Calvo reputado. Foi, muito bem, nas entrevistas, a que eu gostei mais destes três foi a Américo Rodrigues. Pronto, é subjetivo, não há nada como lerem as três, António Sousa, a Américo Rodrigues e Henrique Pereira, o António Manuel S. Pereira, o António S. Pereira, o António S. Pereira, o António S. de Porto, para verem qual delas, qual das três, gostam mais. Gostei tão bem desta apresentação perfeitamente iniciática, triantropológica, totalmente iniciática, nascer e morrer, portanto, cá vem o movimento órquico, que se vai virar muito mais para trás, eu não sei, o movimento órquico greco, nascer e morrer, e morrer é que é verdadeiramente nascer. O que é que existe no século XXI em Portugal, além do António Sousa? Principalmente, grande pessoa. Certamente, Sampaio Bruno, que tinha visões e audições especiais, certamente, aquele filósofo da década de 30, do Ceará Nova, Loupe Vilela, que é um filósofo hoje totalmente esquecido, o filósofo espírita, o único espírita português, mas com esta força, ao fim e ao cabo, só não está no tal do que o professor. Mas, quando nascemos, a nossa alma morre, entrar num período de decadência, e esse período de decadência vai rejubilar com a nossa morte. Mas, teremos que morrer em nascer. Saber, aquele saber, quando presumimos que temos de saber, um saber. Fundamental, não é? portanto, esta é, aquilo que se chama, antigamente, se chamava, doutra sabedoria, doutra sabedoria, exatamente, é um nome posto por Cícero, em nome de Sócrates, não é? quando sabemos, e portanto, temos certezas, etc., o Doutor no cabo disse há bocadinhos, quando sabemos, habitualmente, não estamos, aqui no caminho, no sério. Quando não sabemos, estamos a começar, a aceitar. Portanto, uma teoria sapiencial, porém, se encontramos aqui, a teoria sapiencial, de caráter espiritual, se encontrar, a teoria sapiencial, de caráter budista, etc., neste caso, esse caráter espiritual. na antiga página 172, da entrevista à América Brilhica, ele apresenta-se como guardial, ele, a Ana Calma, o ideal de uma filosofia humanista e espiritualista. De facto, é síntese, ali está a síntese da vida dele. São dois beirões, talvez tenham entendido espiritualmente, guardial de uma filosofia, humanista e espiritualista, que está a morrer, não provavelmente, na morte de Portugal, mas, simultaneamente, por causa dos ciclos da vida e do espírito, um diário renascer, sem saber como, nem saber em que forma, em que estado, renascerá. Portanto, e apresenta-se como em Portugal, ou em outros países, será o outro, com o lugar de alguma filosofia humanista. Há um exemplo, sintético, toda esta filosofia, também é toda a sua vida. É quando, é quando ou quanto a história veio ao pobre de outros. Eu tinha quase 171, mas já não é, há a ver. era só para pelo menos esta, dar 175, 175, claro. Quanto à história da vida, todos os programas, é 154, mas é 174, isso, é 174, não vou contar a história, fica, para vocês, é uma história absolutamente espantosa, que mete um enredo fantástico, e uma resolução muito boa, também, a história que eu vou lá. e é, não é nada, espantoso, mas é a vida, se pudéssemos sintetizar a vida de António Telmo, é talvez esteja sintetizado nesta sua ida a, nem pagou, alguém pagou por ele, lhe dá uma notícia, que eu não acredito, ele quer que eu vire para a Europa, não o deixam, não o deixam, quem este, quem este sujeito, não sei, ele também não sabe, é a tal visão determinista, e o Espírito próprio, mas que vai, realmente, a conhecer, como foi previsto. Gostei imenso, também, na página 91, na página 173, a aprovação dele, não tem discípulo, não tem discípulo, e isto eu gostei imenso, sinceramente, gostei, habitualmente, estas pessoas, chegam ao momento da sua vida, que se tomam textos, extremamente a sério, e se afirmam, e precisam e a pessoa, para se verem aos direitos, verem-se através da cara do outro. O exemplo mais conhecido, isto é o próprio Fernando de Souza, que também não teve espíritos, e que lutava, nos últimos anos, não direi que todos os dias, mas lutava bastante, contra esta tendência narcisística. Onde é que está? Mas ele reconhece aquele que estão com ele. Reconhece aquele que estão com ele. Quem são? São aqueles que olham para a mesma estrela. E diz ele na página, não sei se diz que é D3, ou 74, está lá a palavra estrela, na entrevista, e depois, antes, na página 91, ele já tinha dito, não era, que o, o estado imenso, tinha o estado imenso, do José Marinho, do Alba Ribeiro, porque sendo pessoas totalmente diferentes, ambos olhavam, com filosofias totalmente diferentes, não é? Ambos olhavam para a mesma.